Água, desperdício e suas consequências. E é com esse tema que a Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Trisdela do Vale vem realizando palestras nas escolas. E a primeira escola que foi contemplada com esse bem foi a Escola São Miguel, aqui do bairro Santo Antônio dos Oliveiras, aqui na cidade de Trisdela do Vale. E a gente vai ver e falar sobre a importância dessa conscientização nas escolas, já que aqui está o futuro de nossa nação. Olha, nós estamos trabalhando hoje, que o Dia Internacional da Água é amanhã, dia 22, mas nós estamos aqui na escola trabalhando a conscientização, a questão do desperdício, para que nas futuras gerações possam ter um meio ambiente equilibrado com mais água. Seria realizado só hoje e só na Escola São Miguel? Não, nós vamos trabalhar em outras escolas para levar esse conhecimento. Nós já fazemos esse trabalho de educação ambiental em outras escolas, vamos dar continuidade na próxima semana em todas as escolas do município para levar a conscientização sobre a água. E essa parceria nos ajuda, nos ensina, capacita também cuidar para não faltar, porque a água é o ser mais importante da terra. É água. Cuidar para não faltar futuramente. Prevenir é melhor do que remediar. Com certeza, prevenir sempre, cuidar sempre, proteger sempre. E eu agradeço a Secretaria do Meio Ambiente, em nome do Sinésio, pela essa brilhante iniciativa. Estamos aqui de braços abertos para receber projetos como esse. Como engenheira ambiental, a gente procura passar para as crianças toda a forma de como ela cuidar do meio ambiente. Como amanhã é o dia 22 de março, o Dia Mundial da Água, a gente procurou levar para elas formas de como não desperdiçar água. A gente achou que chegaria lá e elas não iriam saber muito bem do que se tratava, só que elas deram uma aula para a gente, na verdade, né? Porque hoje em dia a gente precisa repassar para as crianças, para elas poderem repassar para os pais e para a vizinhança e tudo, porque as crianças, elas são o presente, não é que elas são o futuro, elas são realmente o presente. Então, a cada momento elas vão repassando essas informações, a gente falou, pediu para que eles lessem, eles fizeram produção textual com o professor, eles leram, deram as opiniões deles. Então, são coisas que a gente precisa estar sempre junto delas para que elas possam botar em prática. Eu fico muito feliz pela parceria da Unidade de Instinto São Miguel com a Secretaria do Meio Ambiente, pois a iniciativa de trabalhar pedagogicamente junto aos nossos alunos é de suma importância, porque todo esse processo de sensibilizar o cuidado com a água, com esse bem tão precioso, é claro que ele vai ser elevado e também ele vai ser estendido aos familiares e a toda a comunidade e, de um modo mais geral, à sociedade também, porque os nossos alunos, eles têm familiares e essa informação não vai ficar apenas com eles, vai ser algo que vai ultrapassar os muros da escola. Nós temos feito esse trabalho durante todo o ano, a gente trabalha nas escolas e passando essas informações e hoje, amanhã, dia 22 de março, é o dia mundial da água, é mais uma vez, mais um motivo para a gente reforçar que a água é o nosso bem maior e que todos nós devemos cuidar e preservar que a água é um dever e direito de todos e para que nós tenhamos aí as nossas futuras gerações sendo beneficiadas com ela, é necessário que cuidamos hoje. Hoje, isso é coisa urgente, cuidar da água é hoje, para que amanhã nós podemos ter. Pablo, o que foi que tu aprendeu aqui? Eu aprendi que preservar a água é muito importante, porque um dia ela pode acabar. E você, a partir de agora, vai preservar mais a água? Muito. Vai tomar mais cuidado? Sim. E o que foi tanto que eles ensinaram aqui que você conseguiu pegar? Eu consegui pegar que eles ensinaram que se a água acabasse, como a gente ia beber, o que a gente ia se alimentar. Então vai ficar sem água para banhar, para comer. Aí ficaria muito ruim.